E na semana que vem o governo de São Paulo fará o leilão do trem Intercidades que vai ligar Campinas a São Paulo. Numa entrevista exclusiva à Jovem Pan, a secretária de Infraestrutura do Estado, Natália Rezende, explicou o que envolve esse projeto e também deu detalhes do processo de privatização da Sabesp. Acompanhe com a Letícia Miyamoto. A expectativa do governo paulista é que a privatização da Sabesp ocorra até meados de 2024. Para dar andamento ao processo, a gestão de Tarcísio de Freitas abriu uma consulta pública com os contratos a serem firmados entre a companhia e os municípios atendidos pelos serviços. Em entrevista à Jovem Pan News, a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende, explicou a importância dessa consulta para a negociação, que envolve centenas de municípios, além de representantes da sociedade civil. O que as pessoas vão encontrar? Elas vão encontrar um contrato com as cláusulas gerais, com a uniformização que a gente quer dar, dar mais uma previsibilidade para a sociedade, para todo mundo que vai participar desse processo, anexos específicos de cada município. Então, além de garantir essa uniformização, a gente teve uma preocupação de olhar a especificidade de cada um dos municípios. Então, tem 375 anexos com indicadores, metas, investimentos obrigatórios, um cronograma referencial até 2060, anexos regulatórios que vão falar dos fatores de desempenho, de como que a gente vai prever a regulação. A secretária voltou a garantir que a desestatização da empresa deve antecipar em 4 anos a universalização do saneamento básico e aumentar os investimentos na área, além de reduzir a tarifa da água aos consumidores, que pode ser ainda menor caso o vencedor da disputa não cumpra as metas previstas. Quando a gente fechar o contrato, fizer a operação, vai ter uma redução de imediato na conta. Isso a gente vai olhar para todo mundo. O que é olhar para todo mundo? É olhar para comercial, é olhar para residencial e focar mais no vulnerável e social. Então, em meados do ano, a gente deve concluir para já ter depois essa redução na conta e esses investimentos mais acelerados. Por quê? Porque a gente quer melhorar a gestão, a governança de uma empresa que já é boa e tende a ficar muito melhor, uma plataforma para além do Estado de São Paulo. Além da privatização da Sabesp, o governo de São Paulo também quer avançar em outras concessões. No próximo dia 29, o trem Intercidades-Eixo Norte, que ligará São Paulo a Campinas, será o primeiro projeto a ser leiloado pelo Estado em 2024. O empreendimento, que deve beneficiar cerca de 15 milhões de pessoas, será implementado por meio de uma parceria público-privada com um investimento previsto de 13 bilhões e meio. No Brasil, a gente tem um déficit, que é em relação à questão das ferrovias, das linhas férreas. Então, quando a gente fala em transporte de passageiros, como é o TIC, a gente está falando em tanto uma mobilidade, mas acentuado, uma melhoria de segurança e também sustentabilidade. A gente está aqui falando de meio ambiente também, de Secretaria do Meio Ambiente. É muito mais sustentável esse tipo de mobilidade. O governo tem outros 12 projetos para leilão ainda em 2024, como a concessão das linhas 11, 12 e 13 da CPTM, o lote do Litoral Paulista, a licitação do túnel imerso entre Santos e Guarujá e dos lotes rodoviários Nova Raposo, Rota Sorocabana e lote Paranapanema. Rota Sorocabana e lote Paranapanema.